Nora, droga, droga... Cadê a Abby? Você tá enalando os poros. É você. Você é vagalume? Não existem mais vagalumes. Cadê a Abby? Eu vou morrer de todo jeito. Por que eu te falaria? Porque eu posso te matar rápido. Ou te fazer sofrer. Pra valer. Pensa em tudo que ele fez. Quanta gente morreu por causa dele. Última chance. Eu não vou entregar a minha amiga. Não! Não! A CIDADE NO BRASIL Sou eu. Teni. Você está bem? Meu Deus. Esse sangue é seu? Ela está escondida. Aqui nesse aquário. Tá bom. Vem. Vamos limpar essa sujeira. Tá bom. Obrigado. 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 Fiz ela falar. Me. Está tudo bem. Não quero te perder. Que bom. Não quero te perder.